Olá, tudo bom? Eu sou Fátima Souza, do Grupo Facilities Services, e eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe quais são as qualidades mais requisitadas pelos recrutadores nos profissionais de facilities? Não sabe? Venha assistir esse vídeo que eu vou contar para vocês. Então, hoje eu vou mostrar para vocês sete qualidades necessárias que os recrutadores procuram nos profissionais de facilities. Por que sete, Fátima? Sei lá, segundo a numerologia, sete é o número da perfeição, da renovação, então eu escolhi o sete. Então vamos lá, começando pelo número sete. Sétima colocada, automotivação. Você tem que se motivar, você tem que correr atrás da empresa dos seus sonhos, do cargo que você quer. Você tem que ir atrás do que você quer, do que você precisa, você precisa se automotivar. Então, ou seja, aí entra a iniciativa, a proatividade, você tem que correr atrás dos problemas para resolvê-los. Você tem que fazer acontecer. Então, essa é uma das características que os recrutadores gostam. Sexta característica, saber lidar com imprevistos. Ou você acha que imprevistos só acontecem na China, nos Estados Unidos? Não, aqui no Brasil acontece. E principalmente para quem trabalha na área de facilities, tem que saber lidar com isso, porque nenhum dia é igual ao outro. Um dia está tudo maravilhoso, tudo funcionando perfeitamente. Outro dia quebra e ninguém sabe consertar. Então, ou seja, você não pode entrar em pânico. Você tem que tranquilizar a equipe e aí entra a resiliência, controle emocional, inteligência emocional, bom senso. E principalmente ter plano B, C, D e assim por diante. Quinta característica, noções de liderança. Você precisa saber liderar. Você lidera terceiros, lidera equipe própria. E, gente, não tem esse negócio assim de, ah, eu não sou líder, eu não sei liderar. Ninguém nasce líder. Você consegue aprender. Vai estudar, corre atrás. Ou seja, você tem que ter essa característica presente se você quiser crescer na carreira de facilities. Quarta característica, ou quarta qualidade necessária. Boa comunicação. Você tem que saber vender os seus projetos. Eu lembro que eu tive um chefe, que foi um vice-presidente de um banco, que ele falava assim pra mim. Fátima, não basta botar o ovo. Tem que cacarejar. E o Facilites bota o ovo todo dia. Então, dá resultado todo dia. Você tem que saber vender esses seus resultados. Você tem que saber vender suas ideias, seus projetos. Então, tem que ter uma boa comunicação também. E vai atrás pra você buscar como é que se forma pra isso, nesse sentido. Não é só comunicação verbal, tá, gente? Comunicação escrita também é super importante. Por quê? Porque um e-mail mal formulado pode dar um problemão. Terceira característica. Ética e credibilidade. Faça as coisas corretas, gente. Eu falo pra todo mundo, os meus alunos. Esse mundo é pequeno. O de Facilites é um ovo. Então, ou seja, faça tudo corretamente. As pessoas se conhecem. Então, é importante você ser ético. Ter o seu nome com credibilidade no mercado. Então, ou seja, fez coisa errada? Vai lá, assume as consequências, resolve, conserta. Mas ética e credibilidade, acima de tudo. Número dois. Busca por formação. Um profissional que os recrutadores adoram é que está sempre buscando se atualizar. Buscando cursos diferentes pra fazer, pra melhorar na sua vida profissional. Ou também participando de eventos, de associações, de grupos. Então, ou seja, tome iniciativa e vá. Corre atrás de uma formação pra você. Não fique esperando alguém investir dinheiro num curso pra você. Não fique esperando alguém investir dinheiro num evento pra você. Corre atrás e busque a formação. Vá se atualizar sozinha. E a primeira, que eu considero a campeã, gente. Paixão por servir. Facilites é gostar de servir pessoas. Ou seja, precisa ter aquela coisa de se encantar de atender o outro. Então, essas são algumas das principais características que eu considero, das qualidades que todos os profissionais de Facilites precisam ter. E você, sabe de mais alguma outra característica ou qualidade que seja importante para os profissionais de Facilites? Conta pra mim. Clica no sininho pra curtir aqui o nosso canal. Inscreva-se no nosso canal pra receber rapidinho qualquer vídeo que a gente lance. Nos acompanhe que tem muito mais coisa nova por aí. Tá bom? Então, super obrigada pela atenção e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!